Sábado o estádio Albertão estará recebendo 40 mil torcedores para a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D e de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o estádio está pronto para receber o torcedor piauiense Já foi liberado o estádio com restrição para 23 mil pessoas O que está ocorrendo nesse momento é uma avaliação de ampliação dessa capacidade de público sugerida pela Fundesp, sugerida pela Federação Piauiense de Futebol O estádio Albertão hoje tem capacidade para 52 mil 620 torcedores mas apenas 40 mil ingressos foram disponibilizados aos torcedores o que fica dentro das normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros Isso tudo está dentro da legalidade, tudo isso que o Corpo de Bombeiros está fazendo é uma discricionariedade mas ao mesmo tempo por uma comissão, é uma avaliação de uma comissão nós nos faremos presente, o Corpo de Bombeiros se fará presente também durante o evento Sobre a situação do Ministério Público em relação à liberação do estádio Albertão o presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho, está de acordo com as cobranças para ele serve até mesmo para incentivar ainda mais o esporte piauiense porque todos estão trabalhando em favor à segurança do estádio Quero aqui de público agradecer os parceiros, a Federação, o próprio River pelo empenho o Ministério Público pela dedicação também, eu acho que o Ministério Público está correto na medida que fiscaliza, que cobra, sabe, de forma responsável agradecer de forma especial o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária tem tido uma preocupação constante com o bom andamento desses equipamentos isso nos faz acreditar que estamos no caminho certo e que temos uma parceria importante Com a estrutura adequada dentro do estatuto do torcedor, Vicente Sobrinho destacou também o que está sendo preparado para o estádio Albertão no dia da decisão O que o Corpo de Bombeiros nos orientou? Que fizesse algumas rampas ali de acesso de todas as áreas, arquibancadas atrás do gol arquibancadas do placar das tribunas, para que se necessário tenha uma rampa de evacuação ela é de metal, com 3 metros de largura, para as pessoas passarem para o campo para ter uma evacuação Sobre a acessibilidade, a promotora Marlúcia Varisto, que é promotora da defesa de pessoas com deficiência e idoso, garante que o estádio está pronto para quem precisa de necessidades especiais Boa parte do que era para ser feito na acessibilidade já foi feito Hoje eu posso dizer que pessoas com deficiência têm condição de acessar o estádio Albertão e de assistir um jogo Agora ainda faltam algumas coisas para a conclusão Tipo os banheiros não ficaram adequados de acordo com a norma Falta a instalação da plataforma elevatória Mas nós temos rampas que dá perfeitamente para a pessoa com deficiência estar acessando as instalações do estádio No próximo sábado, dentro das normas de segurança e de estrutura do estádio Albertão Esse será o portão de acesso para que o torcedor possa ir para as arquibancadas, para as cadeiras e até mesmo para as gerais Só que antes vai passar por uma vistoria da polícia militar Aí sim o torcedor pode ter segurança Antes, durante e depois do jogo da decisão do Campeonato Brasileiro da CLD entre River e Botafogo de Ribeirão Preto Hoje nós trouxemos todos os oficiais que vão trabalhar no sábado Foi feito um reconhecimento tanto da área externa como da área interna do Albertão Cada setor específico com a quantidade de policiais e o oficial que vai comandar Desta forma ele teve conhecimento da sua missão Ele teve conhecimento do que vai fazer e de como ele vai fazer, como ele vai empregar a sua tropa